Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. Eu juntei muito... Você sempre foi pensando no seu futuro. Cara, sempre. Porque a minha mãe, ela é assim, cara. Ela é do... Sua mãe era meio que sua empresária, não era, filho? Sim, ela virou mais depois que eu tomei dois balão, né? Tomei dois balão. De empresário? É. Tomei um balão de meio milhão e um balão de 2 milhões e 700. Você tá de brincadeira, velho. Juro por Deus. Pode contar essa história? Posso. Não sei citar nomes? Posso, sem dúvida. Uma das histórias dos 2 milhões e 700 foi exatamente por causa da Midway, né? Porque eu tinha uma multa de rescissão de contrato, aonde eu passei pra Neonutri. Essa conta era fechada em 15 mil reais, aonde esse empresário tinha que fazer o depósito pra empresa, né? Pra pagar essa multa, aonde eu tinha um contrato que era 15 mil. E essa multa fosse quebrada pra eu ir pra outra marca. Ele colocou o dinheiro no bolso, não avisou ninguém. Um ano depois as minhas contas estavam todas bloqueadas. Aí eu me fudi. Eu comecei a ter bloqueio de conta, bloqueio disso. Minha mãe ficou sem entender. Como é que é? Você tinha uma cláusula de multa. Isso. Que o total era... O meu contrato era... Você tava na Midway e foi pra outra empresa. Foi mil reais por mês em suplementos durante 12 meses. A cláusula final desse contrato de rescisória era de 15 mil reais. Esse meu empresário que recebeu a grana da Neonutri pra pagar essa conta... Pagar esses 15 mil? É. A Neonutri pagou pra ele, pra ele pagar pra Midway, ele não pagou a Midway e ficou quieto. E foi correndo juros e saiu daquilo? Foi. Juros por foto. O processo era tão grande que era juros por foto, por plotagem de caminhão, por meu nome nos suplementos. Você tinha multa por direito de imagem. Isso. Cada coisa que a Neonutri fazia com a tua imagem, virava um valor de multa. É. Ficou rolando isso durante dois anos e sete meses. Meu Deus do céu. Dois anos e seis meses, perdão. Pegou eu, já fora da Neonutri, dentro da New Millen, pra você ter uma ideia. Nossa. Eu não tive que fazer. Eu recuei e fui pra Midway. Fui pagar a minha multa. E aí eu tive que pagar essa multa. Você praticamente ficou sem salário, né? Eu tive um bom salário, mas como eu vendia muito, mas muito, porque era em dólar, então a gente falava aí em três vezes a mais do valor real na época, 3,50. Então eu tinha valores surreais em dólar, cem pau de dólar por mês. Então eu recuava e fazia meio que... Cara, você tava com uma dívida tão fodida que você teve que sair da empresa e voltar pra empresa que você tava antes. Porque era inviável pagar. Foi o acordo pra bater o valor. Só que não... O legal da empresa, que o Wilton fez comigo, foi que ele não me deixou sem salário, 100%. Nesse ponto ele foi foda. Ele foi foda. Até porque ele também tinha... Ele me trouxe na marra. Ele trouxe eu na marra. Só que assim, ele me trouxe na marra e ainda me deixou a Andréia comigo. Porque quando eu voltei, ele trouxe a marra... Eu falei assim, eu quero a Andréia comigo. A Andréia já tava lá. Ela falou, então ela vai ser sua diretora de marra, vocês vão trampar junto. A gente fez a linha Military Trail. Eu lembro. A Military Trail explodiu. Eu ia pra todos os cantos do Brasil fazer presença VIP. Teve loja que eu ia inaugurar, a loja não tinha nem banheiro pronto. Eu mijava no pote de Weirman. E o meu assessor ia jogar mijo na rua. De tanta fila que tinha fogos de artifício quando eu chegava. Era um barato surreal. E às vezes é o que eu vejo hoje, por exemplo, dos meninos nossos. Quando eu vejo o Giga fazendo uma presença, o Horsey, o Brandão. O Ramon chegando numa rua fechada a fogos. Eu fico feliz de ver. Porque eu já vivenciei aquilo. Sim. Tá ligado? Você foi o primeiro de nós que vivenciou isso. Exato! Se você quer manter a sua saúde em dia e não gastar absurdos em vitaminas, minerais ou manipulados para a performance, então você tem que conhecer a Unique Pharma. A Unique é uma farmácia de manipulação que vende direto para o consumidor final e tem os melhores preços quando se trata de manipulados e fármacos. O Jorlan, a Pobre Loco e o Toguro são alguns dos influencers que usam e aprovam os produtos da Unique. É utilizar o nosso cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição.